Muito obrigado, caro Presidente. De facto, temos essa particularidade de ter ambos o nome de Teixeira e, portanto, somos ambos o Norte também. É um gosto grande de apresentar esta personalidade que hoje vem falar connosco num momento crucial. Na verdade, Portugal teve, na sua história, três maiorias absolutas de um partido só. Esta é a quarta maioria absoluta de um partido só e Teixeira dos Santos foi Ministro do Governo de maioria absoluta entre 2005 e 2009. E, portanto, é muito especial a importância desta conferência porque pode dar aqui uma série de visões, uma série de dicas, uma série de oportunidades que podem ser divididas, e, portanto, parabenizar o nosso Presidente pelo convite que fez a tal indústria personalidade cultural, que nasceu em 1951. É um jovem. Nasceu na Freguesia de Moreira, no Conselho da Maia. Estou no Museu de Doutor Morel II e, em 73, conheceu-se mais um Patrick Bull, amigo, na economia do Porto. Em 85, doutorou-se em economia pela Universidade do Rio de Janeiro do Sul, no Estado do Ministro da América, e, em 73, conheceu-se mais um presidente naquela faculdade, onde foi professor associado. Entre 92 e 95, foi presidente do Conselho de Futuro Científico desta faculdade e foi membro fundador do Centro de Estudos de Macro-Económica de Instituição do Centro. Foi professor também visitante na Universidade do Rio de Janeiro do Sul e professor convidado na Universidade Católica do Porto e consultor na CCDR, na Comissão de Formação do Norte, entre 87 e 89. A sua atividade leitiva e científica tem sido desenvolvida, entre outras áreas, na área macroeconómica, na economia monetária, financeira e economia e finanças por. Um vasto currículo académico, um marco na faculdade de economia sendo dos melhores, se não dos melhores, e foi aí que aventurou-se, no bom sentido, para o desempenho e bem dos cargos públicos. Enquanto nós retemos esta costela dos empresários públicos, sabemos que temos algo que é um porto seguro. Nós temos atividade profissional e sabemos que não estamos, que não somos políticos, estamos na política. E o nosso porto seguro foi a brilhante cadeira académica também que o Conselho de Santos fez na área económica, e que voltou depois dos cargos públicos de desempenho e desempenho entre 95 e 99, na altura em que era Presidente do Porto e 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 das Finanças. E entre 2000 e 2005 foi também Presidente da CNBM, da Comissão de Deputados de Valores Imobiliários, e Presidente do Ministério Executivo da IOSCO, uma organização internacional ligada a Securities. Entre 2000 e 2004 foi Ministro de Estado das Finanças em dois governos, entre 2005 e 2009, na época de com maioria absoluta, e entre 2009 e 2009. Entenda entre julho e setembro de 2009 também e em pleno desempenho do Governo maioritário, acumulado com Ministro da Economia, da Innovação e Desenvolvimento. Entre 2013 e 2016 foi coordenador do NDA Geschäftsездio da Porto e do Busna School, e CEO do Eurobiktum, entre 2006 e 2020. Em 98, a Universidade Federal do Público atribui o prémio com o antigo aluno com presidência. Em 2017, a população do Público atribui o prémio de cadeira. Em 2005, foi adeciada com o grande oficial da Ordem de Infantes Olímpicos e em 2015, com a grande turma da Ordem Militar Política. É que está com gosto ouvirmos a opinião de tão ilustre personalidade e o Dr. Terceiro dos Santos tem esta participação que muitas vezes não se vê nos políticos. Os políticos não são só políticos, estão na política e no desempenho de uma função de interesse público, muitas vezes com sacrifício pessoal e estou certo, estou muito certo, foi o caso do Dr. Terceiro dos Santos. das minhas questões, devido à autorização do Sr. Presidente, daria a palavra então ao Sr. Professor, Dr. Terceiro dos Santos. Apenas agradeço-lhe muito a interesse ao nosso convite. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente, agradeço a vossa presença e o vosso interesse neste almoço e nestas considerações que irei de ser seguida. Estou-lhe a repetir o que já foi dito. Conheço o Dr. Manuel Ramalho já há muitos anos e conheço este clube, tive já a oportunidade de participar em vários dos seus eventos e é com todo o gosto que, mais uma vez, aqui estou. Começo por pedir desculpa por falar sentado, penso que será mais conveniente para segurar o microfone e ver aqui as notas. Eu normalmente gosto de falar de pé e a tempo que ajudo a projetar a voz, mas como tenho aqui o microfone, penso que isso será, não será relevante. O tema desta conversa tem a ver com os desafios económicos e, aqui por sugestão do Dr. Manuel Ramalho, com esta adjetivação, que são inadiáveis, inecessários para o crescimento, quanto ao crescimento de Portugal. E penso que este é um tema relevante no momento em que todos sentimos que algo começa a mudar, que há aqui um virar de página, como o Sr. Presidente da República, que há tempo que mencionava, que o país terá que fazer. A pandemia, felizmente, dá, depois desta última onda, dá sinais de se estar a exabater e muitas das incertezas que esta pandemia causou, certamente serão dissipadas, embora subsista sempre alguma incerteza quanto ao que poderá vir aí no futuro. Mas hoje, aliás, até curiosamente, é um dia marcante em que o Conselho de Ministros anuncia, creio que já anunciou, o desanoveamento de uma série de medidas que muito têm constrangido a nossa vida, quer pessoal, quer das empresas e instituições em geral. Neste virar de página, nós confrontamos com muitos desafios e problemas para os quais há que dar resposta e, sem dúvida, nós não podemos ignorar que estamos a sair de uma pandemia que deixou feridas muito séria que deixou feridas muito sérias na sociedade e na economia portuguesa. E, nos próximos tempos, inevitavelmente, há que dar atenção a este corpo ferido que vai continuar a precisar de cuidados e tratamentos para se poder restabelecer penas. Eu não me vou debruçar sobre os problemas que, mais de imediato e curto prazo, nós teremos que resolver. Há apoios que continuarão a ser importantes às famílias e às empresas. Há cuidados a ter, particularmente no domínio financeiro. Temos consciência que as empresas foram muito debilitadas na sua robustez financeira. Têm níveis de individualimento que se agravaram. E, certamente, que esta é uma matéria muito delicada à qual, no meu entender, há que dar uma atenção muito especial a bem das empresas e também a bem da solidez do próprio sistema bancário, que é e terá que continuar a ser um suporte importante no financiamento da nossa atividade. Dito isto, eu gostaria de salientar que eu vou procurar focar-me em aspectos que, me parecem, são mais estruturais quanto à economia portuguesa. E que são aspectos estruturais que não são de hoje, não são de ontem. Em boa verdade, já são de anteontem e até muito antes disso. E que são desafios que se mantêm. E que, de alguma forma, tendo esta perceção, foi isso que me levou a escrever um livro que lancei recentemente, há cerca de um mês, e que intitulei Mudam-se os tempos, mantêm-se os desafios. Isto é, muito tempo decorreu, muitas décadas são analisadas na história recente da nossa economia, das nossas finanças, mas, em boa verdade, há desafios que o país tem enfrentado, aos quais têm vindo a responder, mas a perceção que tenho é de que a resposta não tem sido suficiente para que Portugal avance de uma forma significativa e ocupe uma posição de maior destaque entre os pares europeus. Eu organizei esta apresentação, inspirado em quatro livros de autores, penso que são razoavelmente conhecidos. E, então, a primeira inspiração é a do Milan Kundera, cujo livro me suscita este título para esta primeira parte, a que eu chamo A Insustentável Dureza do Núcleo. E, quanto a isto, alguns dados vou procurar ser um bocadinho telegráfico para ganharmos algum tempo, o relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento humano, que foi publicado em 2020, ainda não foi publicado, não é recente que esse, coloca Portugal, isto à data de 2019, em termos de índice de desenvolvimento humano, na 38ª posição do ranking mundial. Nós estamos, entre os países mais desenvolvidos, temos, com efeito, aqui, um índice de desenvolvimento humano, que é, por exemplo, 20 vezes mais do que aquele que está no fundo da tabela. Portanto, nós, à escala mundial, de facto, somos um país privilegiado, entre os 189 países cobertos neste relatório. De qualquer modo, se nós olharmos para a posição relativa do país, entre os países europeus, e aqui eu vou olhar para os 15 países da União Europeia, quando nós passámos a fazer parte das comunidades europeias em 1986, em 1960, Portugal, no contexto destes 15 países, que em 1986 eram as comunidades europeias que nós passámos a integrar, nós estávamos, em termos de rendimento per capita, em paridades de poder de compra, estávamos no fundo da tabela. Ora, em 2020, nós estávamos em penúltimo lugar entre estes 15 países, e entre os 19 países da zona euro, nós ocupávamos o 16º lugar. Ou seja, todos nós reconhecemos que Portugal progrediu muito desde os anos 60 até agora, mas a sensação que temos é que, apesar desse progresso, nós não ganhamos em termos de posicionamento relativo face aos demais. O rendimento per capita estão estreitamente associados, estou a dizer, o rendimento per capita, bem como os salários reais na economia, estão fortemente correlacionados com a produtividade. Por exemplo, a correlação em Portugal entre a produtividade e o salário real é de 98%, entre a produtividade e o rendimento per capita é de 99%. Na zona euro são, respectivamente, de 98% e também de 99%. Ou seja, quase toda a variação, se registra historicamente nos salários reais e nos rendimentos per capita nas economias, tem a ver com as variações, as melhorias que ocorrem na sua produtividade. E eu chamo a atenção para isto porque não há, não pode haver, uma melhoria dos rendimentos, uma melhoria sustentada dos rendimentos em termos reais na economia, se não houver uma melhoria da economia. No curto prazo, poder-se-ão provocar melhorias pontuais, mas que não serão sustentadas a prazo, se não forem acompanhadas de melhorias significativas da produtividade. Ora, a produtividade em Portugal, nos anos anteriores ao 25 de abril, situava-se a um nível que correspondia a 35% da média dos países europeus na altura. Portanto, tomando como referência este conjunto dos países da área do euro, da zona euro. E nós fomos melhorando este posicionamento. Passámos para 47%, por exemplo, nos anos a seguir à nossa adesão, em 1986 até meados da década de 90. Atualmente, a nossa produtividade representa 54% da média europeia. Portanto, pouco mais é que metade da média dos países da zona euro. Curiosamente, isto para salientar aquela correlação que eu há pouco referi, o rendimento do mercado em Portugal representa 57% da média europeia. E isto não é por acaso. E a questão que se coloca é de saber que tempo é que nós vamos precisar para atingirmos a média europeia. Quer em termos de produtividade, quer em termos de rendimento. Eu costumo dizer que a média é a ambição dos mediocres. Mas eu aqui até ignoro esse chavão que há muitas vezes utilizo e devo confessar que eu me sentiria muito satisfeito se atingíssemos a média dos países europeus neste momento. Porque, numas contas que eu fiz, e uma simulação, é evidente num cenário sem alteração de políticas e a mantendo-se as tendências mais recentes de evolução da produtividade, quer em Portugal, quer na zona euro, curiosamente, nós precisaríamos de 293 anos para atingir a média europeia. Isto é, nos últimos anos, desde 99 até 2019, nós crescemos em média, a nossa produtividade em média, um pouco abaixo do 1% ao ano. E, mais recentemente, crescemos 0,6%. Nesta década, crescemos 0,93% em média ao ano. E a zona euro também não tem crescido muito, tem crescido em média 0,72% ao ano. Ora, se nós considerarmos que Portugal vai evoluir nos próximos anos, isto é um exercício de simulação, tem as suas limitações, chama a atenção para isso. Mas se Portugal continuar a crescer a 0,93% ao ano e a União Europeia a 0,72% ao ano, nós só daqui a 293 anos é que atingiremos a média europeia. Precisaremos de 45 anos para chegar dos 54% aos 60%. Ora bem, isto quer dizer que nós estamos aqui perante um problema, sem dúvida, e como aqui o doutor Manuel Rameiro se exibiu para o título, que é inadiável. É inadiável. O segundo livro de inspiração para esta apresentação é um livro de Ken Follett, que inspirou para esta parte do que vem a seguir, a que eu chamo os pilares da produtividade. Não os pilares da terra, é um livro conhecido dele, aqui será os pilares da produtividade. Ora, se nós queremos atacar esta questão da produtividade, de que é que depende a produtividade? A produtividade, e em geral o crescimento económico, depende, isto diz-nos a teoria económica, e diz-nos também a evidência empírica no domínio da economia, diz-nos que há três grandes pilares para a produtividade. Aquilo que nós, na gíria económica, chamamos o capital humano, a chamada intensidade de capital, isto é, a relação que existe entre o estoque de capital da economia e o trabalho, no fundo é a quantidade de capital, no sentido físico, instrumentos, ferramentas, equipamentos, etc., que suportam o esforço do trabalho, este coeficiente de capital do trabalho é também algo de muito importante para a produtividade, e finalmente, todo um outro conjunto de fatores relevantes para a produtividade que tem a ver, como irei referir daqui a um bocado, com o progresso tecnológico, a inovação, as instituições, a qualidade da gestão, da legislação, etc., etc., etc. Voltarei a isto daqui a pouco. Ora, no que se refere ao capital humano, vários indicadores poderiam ser utilizados para medirmos o capital humano numa economia, aquele que é mais frequentemente utilizado são os níveis de educação ou de escolaridade atingidos pela população, e, quanto a isto, há dois factos a salientar. Primeiro, Portugal, nos últimos anos, aumentou de forma muito significativa o número de pessoas com o 12º ano e o número de pessoas com graus de ensino superior, isto é bom, é muito positivo, mas, e o segundo facto, é que, apesar disso, nós ainda estamos abaixo da média dos nossos parceiros europeus. E a nossa situação, mesmo no contexto da OCDE, em termos de desempenho educacional, não é dos mais famosos no contexto dos países da OCDE. Eu recorri também a um índice de capital humano que nos é fornecido por uma base de dados que é muito utilizada por nós, macroeconomistas, que é uma base de dados macroeconómica a nível internacional, com um número vasto de países, que é criada e mantida por uma parceria entre duas universidades, que é a Universidade de Davis, na Califórnia, e a Universidade de Groningen, na Oland. E, se eu olhar para a evolução do índice de capital humano que elas constroem, eu constato que entre 1950 e 2020, este índice de capital humano em Portugal praticamente duplicou. O que, ao fim e ao cabo, reflete o progresso que o país fez neste domínio. Agora, o que é curioso é que eu tenho aqui, não dá para ver, Portugal é esta linha que está aqui embaixo. ou seja, apesar de termos duplicado o nosso índice do capital humano, todos os outros países da área do euro estão todos com níveis ou índices de capital humano superiores ao nosso. Mais uma vez, apesar da melhoria ocorrida, nós não saímos cá de baixo do ranking a nível dos países europeus. Isso quer dizer que, sem dúvida, falámos de muitos déficits que afetam o país, este déficit de qualificações, de competências, é um déficit que é importante e que é um travão ao nosso desenvolvimento. Só um outro reparo que gostaria de fazer aqui é que esta questão das qualificações não tem só a ver com qualificações dos trabalhadores no sentido de estrangeiro. Isto tem a ver com qualificações em toda a hierarquia do trabalho nas organizações, desde o topo até ao fundo dessa hierarquia do trabalho. O segundo fator, ou o segundo pilar, melhor dizendo, é a chamada intensidade de capital. Há uma correlação forte entre esta relação entre o capital e o trabalho na economia e a produtividade. Tenho aqui um mapeamento dos níveis de intensidade de capital e produtividade nas economias do euro. A correlação é de 86%. Ora, o que acontece é que, mais uma vez, Portugal aqui tem um índice de capital de trabalho que representa 50% da média europeia. Portanto, reparem, nós temos 54% da produtividade, 57% do rendimento per capita, 50% da intensidade de trabalho. E, portanto, nós andamos muito aqui, nesta fasquia, ligeira, dos 50, ligeiramente acima dos 50% da média europeia. uma coisa que me parece preocupante e salientar é o seguinte, é que a quantidade de trabalho, a quantidade de capital que os trabalhadores têm à sua disposição depende do investimento que é levado a cabo na economia. Ora bem, o que eu constato é que entre 1980 e 1990 o país investiu em média 31% do seu PIB na economia. Na década de 80, portanto, dos anos 80, portanto, 80 a 90, o país investia 31% do seu PIB e ia para investimento. Ora, na última década ficou-se apenas nos 17%. Portanto, nós estamos aqui perante uma perda de importância de peso do investimento na economia que é particularmente relevante quando constatamos que o país tem um déficit de capital na sua relação de capital com o trabalho. Os outros fatores relevantes para a produtividade, portanto, para além do capital humano e desta intensidade do capital, têm a ver com fatores tecnológicos, fatores institucionais, normativos, de organização, culturais e sociais que influenciam muito a organização, a gestão, o funcionamento do sistema produtivo, os incentivos existentes no sistema produtivo e acabam por afetar também a sua eficiência. Questões como a inovação e o progresso tecnológico, o bom funcionamento dos mercados, boas organizações e bons modelos de gestão das instituições, aquilo a que muitos chamam a sofisticação empresarial, ao fim e ao cabo, o quadro de regulação da atividade económica, o peso da burocracia, o sistema fiscal, etc., tudo isto são também fatores que afetam a eficiência do sistema produtivo e, consequentemente, afetam a produtividade da nossa economia. Quanto a isto, nós temos várias instituições a nível internacional que nos fornecem índices de competitividade dos países e a ciência de competitividade de uma forma geral usam várias dezenas de indicadores que têm a ver com requisitos básicos para a atividade económica, quanto às alavancas de apoio à sua eficiência, ao sistema de inovação existente, ao funcionamento dos mercados, ao funcionamento, o quadro legal e o quadro de justiça, portanto, de implementação das leis e de fazer valer as leis e os direitos de propriedade, a eficiência das administrações públicas, etc. Esse índice de competitividade, um dos mais conhecidos é o do Fórum Económico Mundial, é um índice conhecido, também há um índice que ultimamente também tem tido algum destaque que é de uma escola de Lausanne, aliás, considerada das melhores escolas mundiais em termos de formação para a gestão que é o IMD, o Instituto for Management Development, sediado em Lausanne, que também nos fornece um índice de competitividade e Portugal, nesta matéria, neste domínio, está próximo da média dos países da zona euro, embora um pouco abaixo dessa média, mas também não estamos particularmente bem posicionados neste domínio. O terceiro livro inspira-se em Marcel Proust, não é em busca do tempo perdido, mas é aqui aquilo que eu chamo em busca do equilíbrio e aqui eu gostaria de chamar a atenção para problemas estruturais que têm afetado o funcionamento da nossa economia e que têm sido um fator de debilidade da economia que fragilizam a nossa economia quando somos confrontados com crises internacionais. E nós tivemos em particular um exemplo disso recente com a crise que vivemos há 12 anos aproximadamente ou até um pouco mais a chamada crise financeira global de 2008 e que se arrastou depois até 2013 na nossa economia e uma crise que perdeu uma expressão bateu forte em Portugal e bateu forte porque nós tínhamos aqui uma economia já com algumas debilidades que não lhe deram grande capacidade de resiliência e mais e não inspiraram grande confiança em termos tumultuosos aos mercados que nos financiam. E esses equilíbrios são em primeiro lugar o equilíbrio externo Portugal teve durante décadas e décadas uma situação de déficit externo e nós podemos olhar para o equilíbrio externo sobre vários pontos de vista olhando num ponto estrito de competitividade que tem a ver com a relação entre importações e exportações na nossa economia eu dei uma disciplina na Faculdade de Economia de Porto que era economia portuguesa e europeia e que analisava a evolução da economia portuguesa desde o século XIX até agora e tirando os anos e aliás foram três anos durante a Primeira Guerra Mundial que foi os anos do Wolframio onde o país teve excedente comercial externo nós tivemos sempre sempre um déficit externo em termos comerciais e curiosamente desde 2012 até agora o país tem estado em equilíbrio externo e isto é algo muito importante que nós devemos preservar e que nos dá condições para este virar de página de que há bocado mencionou um outro problema tem a ver com o equilíbrio das finanças públicas e o peso do Estado não vou dizer muito sobre isso sabemos como o peso do Estado tem vindo de facto a exigir a captação de um volume significativo de recursos para a economia privada e sabemos como o desequilíbrio das contas públicas contribuiu também para o forte aumento do endividamento do país endividamento esse que é eu diria o indicador da tal fragilidade da economia portuguesa face ao exterior nós neste momento temos uma dívida total do país pública e privada próxima dos 300% do PIB cerca de 45% desta dívida é dívida pública o resto é dívida dívida privada o último livro é do Aldous Axley o admirável mundo novo não como título mas como interrogação eu pergunto vamos ter um admirável mundo novo perante isto ora eu creio que neste virar de página e tanto preocupados em criar esse tal admirável mundo novo temos que ter consciência das tendências e oportunidades com que nos confrontamos eu gostaria de destacar três grandes tendências uma delas é o envelhecimento este é um dado demográfico importante que tem impactos sociológicos políticos até muda ao fim e ao cabo a estrutura do eleitorado e as preocupações dos eleitorados temos que ter consciência disso é um desafio para políticas públicas importantes particularmente na área da saúde e da segurança social mas também abre oportunidades porque vamos ter aqui a procura de novos serviços há aqui necessidades bem mais significativas por um extrato ou por um segmento da população que pesam cada vez mais na nossa população e isto também abre oportunidades para inovar nos serviços que podem ser produzidos e fornecidos à população e em particular a esta população mais idosa outra tendência e ao mesmo tempo oportunidade tem a ver com as alterações climáticas a transformação digital portanto são também temas que são suavejamente conhecidos portanto eu considero que preocupações com fomentar um crescimento e um crescimento que tem que ser mais forte que o crescimento europeu para que Portugal possa recuperar a sua posição relativa nós podemos crescer mais e continuar cá em baixo não temos que fazer melhor que isso temos que crescer bem mais para podermos recuperar e melhorar o nosso posicionamento relativo portanto para podermos ter um crescimento forte e sustentável acho que o diagnóstico que devem de fazer aponta bem quais devem ser as grandes prioridades o investimento no capital humano portanto a aposta na qualificação dos recursos humanos tem que manter-se tem que ser reforçada e há que melhorar as nossas redes de ensino de investigação e de inovação o investimento a inovação e a modernização tecnológica são ou devem ser uma outra prioridade a ter em conta mais investimento em capital produtivo precisamos para termos mais investimento precisamos de um ambiente económico de maior previsibilidade que é no domínio económico que é no domínio financeiro e mais não esquecendo que os tais desafios e as tais oportunidades que eu acabei de referir geram oportunidades de investimento significativas num quadro também de inovação de mudança tecnológica que podem permitir ao país o aparecimento de atividades inovadoras numa base de modernidade tecnológica permitindo ao país aumentarem muito a sua competitividade e a sua produtividade do seu ponto de vista institucional e financeiro há que assegurar a solidez financeira da economia e essa solidez financeira tem que assentar em dois pilares fundamentais o equilíbrio externo e o equilíbrio orçamental precisamos de maior simplicidade e maior eficiência no domínio da regulamentação e no domínio dos processos administrativos o chamado streamlining desses processos é importante fala-se muito na digitalização agora e na modernização da administração pública e mais a digitalização não pode ser só no computador ou passarmos o analógico a digital ou que já é digital passar agora para uma nova tecnologia digital nós vamos ter que reinventar processos porque digitalizar os processos que estão não garante necessariamente melhoria é fazer de maneira diferente porventura coisas que já estão mal o desafio da transição digital quer ao nível empresarial quer ao nível também da administração pública não é só usarmos o digital é inovarmos nos processos e nos serviços que somos capazes de assegurar aos cidadãos precisamos de sofisticação empresarial de liderança estratégia planeamento controle de gestão são áreas fundamentais e quando há bocado falava na aposta do capital humano do topo à base da hierarquia do trabalho essas áreas são muito importantes sob esse ponto de vista penso que é muito importante a estabilização do peso do Estado na economia eu acho que o Estado ao longo dos anos aumentou o seu peso na economia acho que este aumento do peso do Estado na economia não pode continuar nós temos que atingir um peso de compromisso que assegure por um lado que o Estado é capaz de ter os recursos necessários para assegurar serviços fundamentais e de qualidade a saúde a educação a segurança social etc e havendo um crescimento mais forte os recursos que o crescimento gera vão permitir manter essas políticas e devem também gerar aquilo que eu chamaria um dividendo fiscal que possa ser distribuído aos cidadãos traduzindo-se a partir daí na redução do peso da carga de fiscal não me parece que seja possível reduzir impostos num quadro ainda de desequilíbrio das finanças públicas e num quadro onde não haja um crescimento significativo e sustentável economia porque devolver recursos aos cidadãos requer que haja produção de recursos que permita essa devolução se não houver crescimento isso parece-me será muito difícil penso que o sistema fiscal é algo que precisa de ser repensado eu acho que o binómio equidade e eficiência é importante penso que é preciso repensar o nosso sistema fiscal de forma a evitar que ele seja um fator de desincentivo quer ao trabalho quer ao investimento sendo certo precisamos de um sistema fiscal que tem que continuar a assegurar o recurso necessário à manutenção de políticas públicas que sejam importantes para a nossa economia tudo isto exige mobilização de vontade exige lideranças políticas e empresariais fortes vai exigir rigor transparência e responsabilização vai precisar de uma grande dose de confiança obrigada 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 obrigada